Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Vamos à nossa matéria de hoje? Deputado Flávio Bolsonaro queria legalizar as milícias. Virou senador, quer privatizar as praias, vai ser presidente. Flávio Bolsonaro, deputado estadual, deu medalha tiradente da alerje a miliciano. Queria legalizar as milícias, se elegeu senador da república. O pai, Jair Bolsonaro, deputado, chamou os milicianos da Bahia para vir para o Rio de Janeiro e virou presidente. O clã Bolsonaro, envolvido em rachadinhas, corrupção com dinheiro público, isso no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, envolvidos o próprio Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele. Bolsonaro, com a promessa de indicar o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, a ministra do STF, conseguiu de Noronha. Bolsonaro, via Noronha, com medo de delação, livrou da cadeia o Queiroz, administrador das rachadinhas do clã Bolsonaro. Noronha, também em decisão monocrática, suspendeu 310 liminares, que impediam desconto no contra-cheque de dezenas de milhares de petroleiros para pagar rombo no fundo de pensão, mesmo que esses trabalhadores nunca tenham sido gestores do fundo. E ainda impediu, Noronha, impediu novas liminares. Trabalhadores da Caixa Econômica Federal, dos Correios e da Petrobras, pagam rombo nos respectivos fundos, através de PED, Plano de Equalização de Déficit. Na Petrobras, os trabalhadores pagam 40% dos seus salários de forma vitalícia. Por conta disso, muitos receberam os contra-cheques zerados e 10 petroleiros, em 2019, tinham se suicidado. O PED foi criação de Michel Temer, cujo governo decidiu que, a partir de então, déficit nos fundos de pensão do ano deveriam ser pagos nos exercícios imediatamente posterior. Consulta pública feita pelo Senado mostra que 98,6% dos brasileiros são contra a PEC da privatização das praias. Quanto à pesquisa no Senado e na população, se colocando contrária à privatização de nossas praias, isso nada mais é do que criar dificuldades para vender facilidade. Esses parlamentares que são contra, uns bons argumentos, fazem mudar de posição. Lógico que não são todos parlamentares vendidos. Encontrei um amado esquerdopata, que nem que eu, na rua, que me disse Pensei que com os anões do orçamento, Eduardo Cunha, Collor, tínhamos chegado no fundo do poço. Ledo engano, eis que surgem os bolsominios. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.